Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero trazer uma dica pra vocês de como vocês utilizarem o palo santo até o final. Vamos lá? É uma dica bem simples, bem fácil. Por quê? Porque primeiro a gente tem que agradecer tudo que a natureza nos oferece, mesmo que a gente tenha trocado isso através de dinheiro, trabalho, enfim. Tudo que a natureza nos proporciona, a gente deve usar isso com muita gratidão, muito carinho. Então eu tenho aqui pra vocês os meus pedacinhos de palo santo, que vai chegando num momento, ele vai ficando muito pequeno, vai ficando um pouco tenso e você pode se queimar. Então a minha dica é você ter um pegador, que com esse pegador você pode segurar a base enquanto estiver queimando, pra você não se queimar o seu dedo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eu já pego ele aqui com a minha base de metal e aí eu acendo aqui a pontinha e vou utilizando. Deixa queimar um pouquinho e vou utilizando até o final mesmo, com muita gratidão, com muita honra, por esse aroma que envolve toda a minha vida, todos os dias. Então é isso, gente. Essa é a dica que eu tenho pra vocês. Arrumem um pegador de carvão, assim, pode ser um pegador, enfim, até de macarrão, se vocês acharem. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha e compartilha, que isso ajuda muito, muito, muito o canal. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!